Bom dia a todos, sejam bem vindos a um novo dia e hoje é o dia que nós vamos falar no carnaval isto é... se o tempo continuar assim e não chover porque está assim um tempo, vai ser um bocado estranho eu vou agora fazer as malas digamos assim, vou arrumar as camisas e a roupa todas aqui, vou levar para Sines e depois nós vamos para Sines e almoçamos lá e assim depois vamos ao desfile, à tarde, são às 3 horas acho eu. Nós já estamos baixados estamos agora a ir para Sines estamos tão bocado atrasados, vamos agora buscar o Nick porque ele vem connosco para Sines e tardámos apenas 50 minutos nada de mais então agora, para lá, depois vamos almoçar e depois vamos estar com elas para nos organizarmos Nós já estamos em Sines e estou eu aqui o Nico e o Miguel Ângelo tamo lá estou aqui a organizar as coisas, daqui a pouco nós vamos almoçar e depois vamos para o desfile 1h19 1h19 para chamarmos as duas 3h19 Estão aqui os médicos doutores, aqui na rua era só ok, termina logo uns minutos eles vão agora aos Sines e eu já vou para casa da Lorena Paulo adeus vejam todas as enfermeiras sexys não há nada y enfermeiras sexys e enfermeiros aaaaa não é assim que se eu quiser, põe lá põe põe isso, põe isso nos ouvidos Descubraram o que é que está aqui de errado? O único que está aqui na boa. E ali? Aí só não. Vamos agora para o desfile. Atrás de mim podem ver todas as enfermeiras. Estão mesmo boas, olha só que quantidade delas. Estou. E o resto dos outros. Olha lá, isso não apareceu para mim. Não, não apareceu. A senhora deu a carga e disse, é mais calma. Aqui está o meu par, Catarina. Aparece! Aparece-me na cara. Ela aparece lá no desfile. Ah, aqui está ela. Ela não está mesmo gira. Mais gira do desfile do meu par. Que orgulho. São um sortudo. E vamos agora para lá. Vamos agora prepararmos, não é? Comissão para ver o nosso lugar no desfile. Vamos agora para ver o nosso lugar no desfile, certo? Vamos a chegar lá a tempo. Não nos deixamos a desfilar. Todos a correr! Nós já estamos a desfilar aqui no meio de finos. Estamos a desfilar. Parece uma abelha a falar. Olha lá! Aqui, Catarina, outra vez. Deve agora deixar lá a tempo que estamos um bocadinho atrasados. Catarina gigante. Coisa-me à próstata. Tem medo. Nós temos que subir as escadinhas porque... Já estamos aqui no desfile. Vejam aqui o nosso grupo. Está aqui. Está ali a Catarina. E se calhar como um grupo. Vamos ver os moques. Todos de Brancabaia e Frise. Estamos aqui no seu resfile. Aqui em Santa Joana. Há a música correia. Pega o nosso! Tão de mal, tão de mal. Mais ou menos, tão de mal. São os dois. Tão de mal. 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 Vai, 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 vai Estás todo porco, foda! Estás todo poda-lhoco! Estás a desfilar no carnaval! Estás a desfilar? Não! Estás a desfilar, está mais forte? Não, talvez... Talvez! Desfilar! Desalta o passo dessa! Passe-me a baixo! Passe-me a baixo! Passe-me a baixo! Passe-me a baixo! A gente se acarrabal. Você não pode me chamar de ninguém. Vai lá! Toda a mim nunca que a gente se acarrabal. Toda a mim nunca... Toda a mim nunca... Toda a mim nunca... Uma só obra de troca com proga para todos! Já quer água! Já quer água! Já quer água! Desde a terra chegou a misericórdia da serpêutiana O caminho acabou com a felicidade Nossa história floreceu Jesuída, a luz de um evangelizou Verde mata, desgravou A fé é a nossa vida O que é cansado aqui no mar? Cansado? Cansado? Temos agora do desfile, estamos todos bem cansados É a mesma piada que ainda rito Não, estás a rir aquele rito estúpido Agora não consigo Eu não sei como é que vamos aguentar os 3 dias de desfilar Boas pernas Somos duros Somos formosos Mas agora para a nossa paz Nós vamos agora a um chinês Comprar umas máscaras para usarmos no bailo à noite Porque em todos os dias de desfile de carnaval Há um bailo de carnaval E podemos ir mascarados E nós vamos em princípio com um fato Que a minha ainda seria gravata E depois com uma máscara preta ou azul E já vamos fazer um chinês E vamos agora outra vez Se encontramos as máscaras que queremos E ainda aqui volteirámos para trabalhar aqui nas ambulâncias Estamos depois para trabalhar Onde é que entrarámos? Onde é que entrarámos? Obrigado, Bruno Este aqui é o do exame da próstata Onde é que está o Ludo? Querem a mão toda? Boa noite Eu não sei se deu para perceber Mas nós fomos ali Dizem que íamos trabalhar Nós fomos ali Falar com o Bombeja Dizem que estávamos pronto para o nosso turno Eles pediram o exame da próstata Nós fomos agora aos chinês E já comprámos as máscaras E podem reparar que eu sou a única pessoa Com a máscara azul Agora depois de volta a terem máscaras postas Vão lá as máscaras Explica-me o meu nariz Eu sou o único com a máscara azul O único que está com a máscara preta Eu gosto também de a máscara preta Então a nossa solução É comprar um ácido de spray preta E vamos dar a pintar ali à frente A minha máscara Está aqui a minha máscara preta E já está a ficar mesmo boi fixe Está a ficar igual à poça? Está bem vai ficar mesmo Corcido Fica igualzinho Agora há de ficar E aí vai ficar igualzinho Vai ficar igual Somos mesmo boi fixe É mais claro no nariz No nariz? Vamos andar aí de lado Vamos andar a cantar É melhor não duvidar Vou depois deixe-me Tendo aqui Tendo aqui Bocaidinhos What the fuck O que é que tem aqui no meu bolso? Encontrei agora um laço Aqui bocadinhos de madeira Dentro do meu bolso Fica maior que o blazer Estou aqui a preparar-nos para a noite Vamos todos com o blazer Gravatazinha Camisinha Oh Este console ainda sabes ser Estou aqui eu Vamos todos levar a máscara preta Que está aqui Lá está mais ou menos assim Mas melhor em mim A minha máscara Vamos daqui a bocadinho buscar a Lorena Para levarmos para lá Olha que eu vou levar a calçada Alçada fixe Alçada fica bem boia fixe Precisamos boias raparigas Tipo Com boia roupa em cima da cama Grandes confusões Fica bem boia fixe com Alçada Não fica bem boia fixe com Alçada Abaixo fica bem boia fixe Fica boia universitário Fica boia hipster Mete uns oclinhos duros Ainda por cima com a Skinny Jeans Skinny Skinny jeans e alguma coisa E Alçada Já deu Já não custa o way abrir Custa abrir? Já não custa o way abrir Não custa? Reis não é suposto que caravares Não vai Agar Ok Mas que boia fixe com Alçada É a primeira vez vou dar Skinny Jeans Vida triste Mas essas tuas Skinny Jeans Me mostram tipo 4 números acima do meu É Skinny ou é Slim? É Skinny Não estava assim muito mal Pai Diga-me sinceramente Não está Não está bem fixe com All Stars Eu acho que está fixe Está bom não vai Para jogar o Charles Trippi Ah mas estás a pentear o que? Uma nova penteada Já gostava Estás aqui a pentear o que? Ufff estou dizendo pior Desculpa Eu não sei se o meu cabelo está Tem alguma coisa no cabelo Estão aqui novos 3 pá Só fatinhos Bora bora Gira lá disso O que? Vexite Ah Vexite Surro O fornecedor O dealer Alô Vejam aqui a minha máscara Pintada e secada Está igualzinho Alguém põe aí para comparar Tipo mais apertado Tipo igualzinha A deles E... Ah no nariz O nariz ficou assim um bocadinho aqui clarinho Vejam aqui o nariz Anda boa vai estar escuro É Anda boa vai estar escuro É isso mesmo Não está até mal É Podem ver que é a minha boa fixe É azul por dentro É azul por dentro É azul por dentro Malta põe-nos as máscaras Para ver Não é problema Vamo aqui com as máscaras Bora mesmo Bora mesmo Bora mesmo Vamos lá para a festa Vai naite Bora mesmo Ficou-se a carregar a mala da Lorena Da Marta Da Marta Da Marta sim Claro Ficou-se a carregar a mala da Lorena Bebê no chorar Mam, 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 mam Mamãe eu quero o quê? Mamãe eu quero o quê? Da chupe da Da chupe da Da chupe do bebé no chorar Na hora de você tá querendo o quê? Na taxinha Na hora de você tá querendo o quê? No queria... Sopra A noite acabou para nós, nós vamos agora para casa, digo que está agora ligado para ele para o Bicá buscar. Então agora, o meu filho, ele vai apelhar e vai para casa descansar e dormir, descansar as pernas, daí mesmo depois as pernas. E acho que tem uma bolha no lugar, no pé, que é excelente. Quero guardar para mim? Nós estamos aqui sentados em umas cadeiras, há 2 da manhã e pouco, estamos aqui sentados em umas cadeiras numa pasteleria qualquer, vocês me devem ver muito bem. Houve aqui uma queda de frames. Estou aqui à espera do pai do Dino, ele vai para buscar. Espera aí, não conseguimos... Vocês conseguem ver? Estamos aqui em umas cadeiras. Eu consegui caindo. É, eu caindo. Agora tenho que saltar lá para trás. Já estamos em casa e vamos agora descansar um bocado. Portanto, eu ainda vou tomar banho porque estou bem cansado e quero dormir limpinho. E vamos, vamos dormir. Por isso acho que o bloco acaba por aqui. Espero que tenham gostado do vlog de hoje. Temos que dar os prédios ao passar por ti do vlog. E está amanhã super animado. Espero que tenham gostado do dia de hoje. Foi um dia bastante cansativo. E amanhã será outro dia assim. Até amanhã. Até amanhã.